E vamos abrir essa edição com o Fluminense, que encara hoje o Atlético Paranaense em Curitiba. No Tricolor Carioca, também tem um artista. O treinador e o tempo. A hora de voltar ao time ou não, depende dele. Não, não. 90 minutos pra começar o jogo ainda não. Abel deu um tempo nas pretensões do Deco. O meio-campo voltou ao time na quarta-feira contra o Havaí. 20 minutos. Bons passes. Um deles terminou no gol do argentino Martinucci. E um balão daqueles que a gente não se cansa de ver. Nossa! Vamos bater palmas, vamos bater palmas, porque essa jogada foi espetacular. O problema é que antes disso ele ficou dois meses parado. Hoje, contra o Atlético Paranaense, Deco vai ficar no banco mesmo. Pra nós já é um reforço. Só tendo no banco, com respeito, com certeza ele vai adquirir o melhor ritmo aí dentro de mais de um tempo. Estamos tendo esse cuidado também, pra nos pô-lo logo. E de repente, quando o jogo é mais complicado, quando você chegar aí, quando você é menos esperado, ele tá entrando em campo. Em um ano de Fluminense, Deco jogou 31 partidas. Em 11, ele ficou 90 minutos em campo. Mas um jogador do nível dele não pode ser avaliado apenas pelos números. Não só a confiança pra nós do grupo, a importância deles pro time, mas o respeito que tu vê no olho do adversário. Rafael Sobbs, pelo Betis, enfrentou o Deco no auge, quando o amigo jogava num certo time azul e grenar. O Barcelona era ele, o Ronaldinho. Quando meus companheiros viram aquilo lá, pensaram, meu Deus, vamos jogar contra os caras do momento. Então, isso influencia muito. E além de tudo, é um cara extremamente útil a nível de grupo, né? Líder, um cara alegre, um cara observador aberto. Com certeza daria um grande treinador. Pode até ser, mas agora Deco quer jogar. E pra provar isso, ele já disse que abriria a mão do salário, enquanto não pudesse entrar em campo pelo Fluminense. É o que ele gosta de fazer, é o que ele quer. Ele não joga mais pro dinheiro, ele joga com paixão mesmo, por amor que tem o futebol. E o futebol que ele pode jogar é do tipo que desperta paixão no torcedor.